Olá pessoal, sou eu, Tchanelo Calima, de novo. Então, você sabe, muita gente não sabe contar inglês, mas contar inglês é uma coisa muito simples. É muito simples para contar, ok? Então, hoje, nós vamos aprender uma maneira muito fácil de contar. Ok? Muito bom. Ok? O segredo para contar inglês é que tem que conhecer os números 0 até 19. Ok? Então, vamos lá. Good. We have 0, ok? We have 1, we have 2, we have 3, we have 4, we have 5, we have 6, we have 7, we have 8, we have 9, we have 10, then we have 11, then we have 12, then we have 13, then we have 14, then we have 15, 16, 17, 18, 19. Well, agora que já sabe contar de 0 até 20, ou seja, 19, né? Aí fica muito simples. Agora, vamos começar a contar de 10 e 10, ok? We have 10, we have 20, we have 7, we have 4, we have 50, we have 60, we have 70, we have 8, we have 9, we have 100. Ok? So, 100, we have 30, 15, 16, 17. Then 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21. So, 20, 20. It is very simple. Ok? So, it's in general a way in which you can count. So, now what I want you to do is to count from 0 to 100. Thank you. Thank you.